loja.com.br barra a b adiu a sala sem bater na porta sem passar pela recepção sem passar pela pré-consulta tá querendo ser isso como que é seu nome? tentei nem de comer minha banana na loja piraca, guarda lá minha banana pra comer depois, eu comi depois que eu gravasse o tiktok né, mas nem comi né, você me derruba a tele be be cor que os fogues de um tudo e relax ahhh chapiraca, por que você não avisou que tinha paciente? oi 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 mil mil oi 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 deixa eu ver se tá marcado olha eu acho que você não tá marcado acho que você vai ter que marcar e voltar outro dia ah eu tô na eu tô na data de dois mil e vinte, desculpa dois mil e vinte e um dois mil e vinte e um aqui desculpa tá aqui dois mil e vinte e um como que esse é o nome mesmo eu já esqueci nem faz diferença né desculpa tá data de hoje você pode assinar aqui por favor assina aqui por favor tá bom toma pode assinar pode assinar pode assinar tá tá bom obrigado obrigado pronto jabiraca pega aqui e faz a ficha dele enquanto eu já vou fazendo a consulta né já que ele invadiu a sala isso deveria ser feito na pré-consulta né mas tudo bem você foi encher aí dentro eu nem terminei de comer minha banana jabiraca guarda lá minha banana pra comer depois eu comi depois que eu gravasse o tik tok né mas nem comi né você me interrompeu guarda lá jabiraca tá bom vamos lá então opa tenho que pôr a luva verdade senão a vigilância sanitária vem aqui e aí eu tô lascado aqui no consultório morreu ansiedade mês passado porque ele passou aqui ele falou o que ele tinha e é até engraçado a história ele falou o que ele tinha e eu passei o medicamento pra outra coisa então o que ele tinha se agravou e infelizmente o senhorzinho faleceu olha olha que engraçado né acontece né acontece né acontece é é é é Vamos lá. Tá bom, pode me falar o que você tem, certo, entendo, eu acho que você pode tá sofrendo com alguma coisa no estômago, isso, você tá com alguma coisa no estômago, certo, Xabiraca, pega pra mim aquele, aquele, aquela, pega pra mim aquela pastilha antiácido, pega pra mim Xabiraca, pega pra mim, obrigado. Ó, eu vou te dar um pouquinho disso aqui, você já toma, tá bom, que eu acho que você já vai melhorar, tá vencido não, né Xabiraca? Já passou um mês do vencimento, mas não tem problema não, não, você vai tomar sim, não tem problema, você não quer tomar, não, você vai tomar sim, você entrou aqui, agora você vai tomar, não, sério, toma, toma, não, você vai tomar sim, toma, você que vai passar rapidinho o que você tem, tá bom? Passar rapidinho, 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 rapidinho vai passar o que você tem e o senhor que faleceu com o medicamento errado, não, mas fica tranquilo, foi uma vez só, só um paciente meu que morreu, só um, não é nem 1% dos que eu já atendi, então se relaxa eu acho que você não vai morrer não, escuta o que eu tô te falando, mas eu nem te examinei, mas cara, eu sou o médico aqui, eu não preciso fazer 30 exames em você, só pelo que você falou, eu já sei o que você tem, você tá com queimação no estômago, então isso aqui vai resolver, tá bom, vai resolver, vai resolver. Tem cheirinho bom isso aqui, tá bom, vou colocar aqui, você toma, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom, agora você vai tomar, tá bom? Não, confia em mim, confia em mim, tá vencido um mês só, um mês de vencido, não dá diferença. Toma aí tudinho, tá bom? Tem quase um litro aí, pode tomar tudo, pra você tomar tudo. Toma aí, tô vendo, tô vendo, tô de olho. E aí, se você melhorar, a gente já dá aqui o seu comprovante e já tá tudo resolvido. Tá com vontade de vomitar? Vomitar não, não vomitar não, segura isso aí, segura isso aí. Ai, meu Deus, se eu for processado, vai dar um trabalho. Já pirar que ele quer vomitar, ele quer vomitar. Ó, aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Assina isso aqui, ó. Assina isso aqui. É uma cláusula de morte, que tira todas as responsabilidades de mim. Vai, assina, assina, assina. Ai, se não, vai assinar. Ai, meu Deus. Calma na vomita, expira fundo, expira fundo, expira fundo. Passou, viu, falei, era só respirar fundo. Pode voltar lá, já pirar, que já resolvemos. Você vomitou? Não, acho que não foi o remédio que você tomou, não. Você deve ter comido alguma coisa. Já sei! Você comeu alguma coisa ruim e por isso você estava com queimação no estômago. Foi por causa disso, não foi o remédio vencido que eu te dei? Claro que não. Claro que não. Então, eu vou te passar uma receita aqui. Você não quer? Não, eu vou te dar sim. Então, você compra esses medicamentos. E amanhã já assarou tudo, tá bom? Então, eu vou te prescrever aqui 10 medicamentos, tá bom? Você não vai comprar nada, é claro que você vai. Ah, mas esse aqui... Esses aqui você vai levar lá na farmácia comprar e tomar por 70 dias. O que você acha que é demais? Não, não é demais. É pra você ficar bem... Ficar saradinho, tá bom? Ei, ei, onde você tá indo? Hoje é a pirar que ele tá indo embora sem pagar. Ah, tá. Eu tenho que pagar a parcela do meu celular que eu comprei pra gravar TikTok. Ele vai pagar sim. Ele vai pagar. Eu tenho que pagar a parcela do meu celular. Então, eu vou te dar sim. Eu vou te dar sim. E aí, eu vou te dar sim. Então, eu vou te dar sim. Obrigado.